Qual é o tipo de homem que eu espero conhecer aqui na agência? Bom, aqui eu espero conhecer um homem muito interessante. Um homem com maturidade emocional, um homem confiável, um homem sincero, verdadeiro, que seja meu amigo, meu amante, meu cúmplice. Um homem que goste de viver a vida com uma certa leveza, que goste de dançar, de ler, de ver um bom filme. Ou, quem sabe, simplesmente numa tarde de domingo sair sem compromissos e de mãos dadas. O que você acha? Então, por que eu falo de um homem com maturidade emocional? Porque a essa altura da vida, todos nós já temos uma história, uma bagagem. E se o meu futuro marido, meu futuro amor, tiver filhos, nós temos que ter a habilidade para unir essas duas famílias, para que a gente tenha uma família harmoniosa. E também, bem, eu tenho dois filhos adultos já, mas que ainda vivem comigo por opção deles e por opção minha também. Não significa que será assim sempre, porque uma hora eles vão seguir a vida deles, né? Assim eu espero. Então, eu estou aqui com essa finalidade, de conhecer uma pessoa. Eu sou professora, tenho 55 anos. Eu já vivi, nunca fui casada oficialmente, mas eu já vivi com uma pessoa por 18 anos. Não deu certo por conta de vícios. Está aí uma coisa que realmente eu não gostaria de conhecer uma pessoa que tenha vícios. Eu não tenho nenhum tipo de vício. Né? Então, bebida, cigarro ou outros vícios. Não, não é legal. E a gente gosta de estar perto das pessoas que a gente admira. Ninguém quer estar perto de quem você não admira. Então, um homem com todas essas qualidades, que eu já citei antes, mas tem que ter também um ingrediente principal, que é a atração física. Porque todas essas qualidades, sem a atração física, é amizade. E eu quero um amor, um relacionamento. O que menos me preocupa em relação a um homem, é a conta bancária. Não que não seja importante. Óbvio que é. Mas eu acredito que essas outras características, esses outros adjetivos, são mais importantes. Né? Então, eu busco isso. Se você tiver interesse em me conhecer, procura o Sr. Edson. E ele, com certeza, dará um jeito que a gente entra em contato um com o outro. Tá? Estou ansiosa por te conhecer. Beijos. Gostou de um de nossos perfis? Tchau. Cadastre-se agora em nossa agência. Ou fale no WhatsApp 619-830-388-58. Diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.